Até o barulho parou, cara. E agora? Eu não posso passar pela ponte. Isso era óbvio. Ok, deve ter uma outra forma de entrar nessa sala. Deixa só eu voltar ali rapidamente. A estátua fica quieta, a estátua está quieta, beleza. Ah, a caixa tem uma madeira, uma madeira velha. É pesada, mas não é impossível de carregar. Madeira, beleza. Ok. Peguei o pote. Isso aí, perfeito. Está de sacanagem comigo, né? Ok. Madeira. Ops. Madeira. Isso aqui. Ok, como é que eu passo por aqui agora? Tá, não tem como eu passar por aqui. Ok, agora eu fico aqui na sala. Será que era para eu pegar o ouro, cara? Deixa eu tentar pegar o ouro. Valeu, what the fuck, cara. Limpe. E não seja ganancioso. Ah, tá, pera. Oh, caralho. Para com isso. Ok. Entendi, 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 entendi. Nossa, entendi, entendi. Ok. Ok. Nossa. Limpar a própria bagunça. Limpar o que você fez de limpar a sua bagunça. Limpar a sujeira que você sujou. Pronto. Poderia ter vários significados essa frase em inglês. No caso, a tradução que eu usei foi uma das muitas que poderia ser usada. E por isso eu estava me fudendo. É por isso que eu digo, não tem como traduzir certos jogos. Não dá muito certo. É, você poderia botar, mantenha o lugar limpo, mas... E se quem traduziu só teve o texto? Não viu o jogo? Como é que o cara vai saber que tem que botar isso? Explicar isso? É, o que acontece com muitos jogos e muitos filmes aí que a gente assiste, que tem a tradução estranha, é por causa desses detalhezinhos, que o tradutor nem sempre tem acesso ao material. Pode assistir ou ele mesmo não assiste porque não quer, só traduz no texto. Mas já estou aqui de ladainha, vamos continuar aqui. Imagino que isso não seja de interesse de vocês em um jogo de terror. Ok, vamos ver. Vários líquidos de água... Vários... Vários líquidos que parecem água. Beleza. Eu peguei o líquido no pote vazio e peguei água. Água? Sério? Eu posso fazer o que aqui? Vamos tentar botar água. Joguei água no fogo. Eu fiz merda, eu fiz merda. Eu me distraí olhando pra cá, eu não vi. Só quando eu vi já era, eu já estava morto. WTF, velho? Peraí, será que tem como eu me salvar disso? Foi engraçado, eu apaguei o fogo. Tá certo. Peraí. Ô. Joguei, eu pego aqui. Eu vou tentar apagar o fogo e sair daqui vivo, cara. Tá, vai, vai. Me dá, me dá aqui. Vai, rápido. Não. Ok, vamos ver se eu consigo. Deu. Cara, não sei se isso vai me atrapalhar em alguma coisa, cara. Ah, ali, ó. Tinta preta. Ah. Eu acho que era pra fazer isso mesmo. Ok, eu fiz então o que era pra fazer. Nossa, que loucura, velho. Ok, vamos te dar a tinta preta. Vai lá, agora tu pode pintar o que você quiser, meu amigo. Ah, sim, sim. Coeta, eita. Apenas com essa tinta, eu posso criar ali vida. Aliva, alive. Com minha mão, meu pincel, eu irei demonstrar os segredos do divino. Eu irei demonstrar os segredos do divino. Maravilhe-se. Esta é a minha arte. A criança que eu criei. Sinto que não tenho mais arrependimentos agora. Deuses, demônios. Tomem esta alma apodrecida. E usem como comida. E usem como alimento para a arte. Uau, não é que usaram. Não é que usaram. Outro espelho. O espelho mostra o reflexo de Mishiro. Um mês atrás, em uma base secreta. Ei, Mishiro. Seja bem-vindo ao meu atelié. Atelié? É apenas um barraco que você decidiu que é seu. Ah, qual é? É óbvio que eu vou sair se o dono aparecer e mandar eu sair. Mas eu não posso pintar em casa. Então espero que eles possam deixar isso passar. Sua mãe odeia pinturas, não é? Arte. É. Eu não sei exatamente o porquê. Mas mamãe fica sempre com raiva quando eu pinto. Então eu tenho que pintar fora de casa. Em segredo. Sim. É assustador. É tão assustador assim. Isso é tão estranho. Já que você é tão bom a Yato. Arte é legal. Você pode criar qualquer mundo que você imaginar com um canvas branco. Sem realmente se sentir preso a ele. Coisas que não são reais. Ou que já se foram agora. Elas ainda podem viver dentro de uma pintura. Eu tive uma irmã mais velha. Você sabe. Teve. É. Não mais. Acho que já fazem sete anos agora. O corpo de uma garota foi encontrado no Lago do Espelho. Eles concluíram que foi assassinato por causa do estado que o corpo estava. Mas nunca encontraram um criminoso. E... Sim. A garota era minha irmã. E no dia que eu encontrei com você no Lago do Espelho. Esse foi o dia da morte dela. Então após visitar o seu túmulo, eu fui até o Lago. Ah, então era isso. Ah, então era isso. E então... Bem... Como eu posso dizer isso? Uma garota lá, sozinha. A qual em minha mente me lembrava tanto de minha irmã. Eu tinha que falar com ela. Ah, você quer dizer eu? Sim. Pelo que parece, a minha irmã gostava de ir até o Lago do Espelho e ficar olhando. De tempo em tempo. De tempos em tempos. Vocês duas têm a mesma personalidade difícil e nunca soriem. Como se nada interessasse a vocês. Sinto como se estivesse me insultando. Mas olhe, é verdade. Então... Eu, na verdade... Tenho pedido, Michiro. Eu vou ir direto ao ponto. Poderia servir como modelo para mim? Modelo? Para uma pintura? Sim. Eu desejo preservar os traços de minha irmã que vejo em você em uma pintura. Seria ótimo se você também pudesse me demonstrar um belo sorriso. Sem chance. Foi o que eu imaginei. Bem... Eu não vou pedir que você simplesmente sente aí. Seria legal se... Pelo menos você deixasse eu olhar a sua face enquanto eu pinto. Não, acho que tudo bem então. Obrigado. Realmente vai me ajudar muito. Sei que foi o destino que me fez encontrar você. A minha irmã e minha memória. E você agora. Eu desejo pintar essas duas coisas juntas. Faça o que quiser. Isso está ficando meio embaraçoso. Ok, acho que agora é a hora que eu me mato, né? Olha, isso aqui é a spray. Não, extintor de incêndio bem velho. Um urso. Ah, isso. É meio que uma memória de minha irmã. Eu não gosto muito de animais... Eu não gosto muito de animais empalhados. Então acho que ficaria melhor em seus braços, Mishiro. É, então você deve... Então você deveria dar um pouco de amor a ele, Mishiro. Ah. Não gostaria de tentar pintar, Mishiro? Shiro... Como um canvas branco. É um belo nome. Mishiro, Shiro. Eu odeio ele. Faz soar como se... Não tivesse mais nada dentro de mim. Entendo. Você realmente tem a mesma personalidade que a minha irmã. Canvas do Ayato ainda não há nada nele. Potes de uma substância não muito familiar. Seriam usadas para pinturas? Suprimentos de arte. É, as estantes estão cheias de materiais. Ele simplesmente está usando os negócios do lugar que ele encontrou. A coleção preciosa do Ayato. Ok. Como é que eu me mato? Com a faca, né? Tem que pegar aqui a faca e usar. Não, não dá para usar ela. Parece que é a forma diferente que eu me mato. O extintor de incêndio deteriorado está em risco de explodir. É bem perigoso usá-lo. Se ele explodir, ele irá impactar a sua face. Acertar a sua face. É realmente muito perigoso usar. O extintor de incêndio antigo explodiu direto na sua cara. E mais um espelho foi quebrado. O extintor de incêndio antigo explodiu direto na sua cara. O mistério despertou novamente de frente para o espelho. Mesmo que ela sentisse seus ossos quebrados pela explosão, não havia nem mesmo arranhão em sua face. Sim, depois do nosso encontro no Lago do Espelho, Hayato e eu ocasionalmente nos encontrávamos. E neste dia, em sua base secreta, eu ouvi sobre sua irmã e me tornei seu modelo. Essa pessoa, Hayato, teve um grande significado para mim. Tão logo que Michiro tenha recuperado um pedaço de sua memória, ela sentiu como se tivesse perdido algo extremamente importante. Tchau, tchau.